Esse vídeo é um oferecimento Loja Red Jogos E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal Vamos fazer um Top 10 de Family Games Mas antes disso, vamos dar uma notícia rápida aqui Nesse final de semana tem Castelo das Persas lá no centro Na descrição do vídeo vai estar o link pro evento pra você saber o endereço certinho aparecer lá Na segunda-feira rolou no Twitch o sorteio do Power Grid da promoção de 2 anos do Aftermath Teve roletinha pra sortear o nome Foi bem legal E já já o prêmio vai ser enviado pro vencedor Ah, e eu também não posso esquecer que esse vídeo é um oferecimento da Red Jogos Se você tá no centro do Rio, você tem que ir lá conhecer Porque tem todos os jogos de tabuleiro ao alcance da sua mão Então aparece lá e compra um joguinho na hora do almoço, hein Antes de começar a falar dos jogos, vamos definir o que é um Family Game Regras simples, partidas rápidas, níveis altos de abstração e interação entre os jogadores E são jogos que podem ser usados em grupos mistos, tanto de adulto como crianças E eu tô fazendo essa lista porque tem muita gente que me pergunta Jogos bons pra se jogar com a família em casa ou com pessoas que não estão muito acostumadas a jogos de tabuleiro E vamos começar Na décima colocação, Splendor Eu comprei o Splendor quando ele foi lançado na gringa, eu não esperei sair ali no Brasil Isso tudo porque eu já tinha uma ideia de que ele ia fazer um sucesso absurdo com pessoas que não estão acostumadas a jogar E não deu outra Quando eu boto o Splendor na mesa pra jogar com amigos meus que não tem costume de jogar jogo de tabuleiro toda hora O jogo é um sucesso absurdo Primeiro porque as regras são bem simples e se assemelham a um monte de jogo de celular Quando as pessoas entendem que tem que construir uma forma de produção pra poder pegar mais fácil as outras cartas A galera pira na batatinha Aí você que quer catequizar novos jogadores Já aproveita pra falar Não, isso aqui é um set collection, é um tipo de mecânica onde tem que ter coisas iguais Aí alguém já vai falar Ah, é igual o baralho, que tem que ter tudo o mesmo naipe e tal Tu já vai criando uma associação e já vai trazendo o pessoal pro lado sombrio da força Nela na colocação, Coach Express Logo de cara, todo mundo já fica maluco quando vê o jogo Primeiro que um trem no meio da mesa já chama a atenção de todo mundo Segundo que cabe até 6 jogadores E tão numa festinha com os amigos ali já consegue chamar a atenção de bastante gente E a mecânica de programar as ações é uma novidade pra quem não tá acostumado a jogar O que torna mais interessante ainda conhecer o Coach Express Quando a galera começa a perceber que o maneiro do jogo é começar a sacanear os amiguinhos movendo o xerife O jogo começa a brilhar e todo mundo fica bem empolgado Então o Coach Express é um ótimo family game Tanto pelo visual, pelas regras e pela quantidade de jogadores Na oitava colocação, Camel Up O Camel Up, ele entra nesse grupo de jogos que chamam a atenção pelo visual O esquema de você ter uma pirâmide com dados dentro, onde você tem que sacudir e apertar o botãozinho pra cair o dado É bem legal E outra coisa que é bacana também é quando os jogadores entendem que você não é um camelo Você tem que apostar no camelo que vai ganhar E que durante a corrida você pode sacanear os outros camelinhos também Porque muita gente que não é jogador hardcore Tá acostumada a sempre rolar o dado pra mover uma pecinha E no Camel Up ele vai ver que não é bem assim Que ele pode usar dados pra mover outras peças e manipular o resultado final pra ganhar na aposta que ele fez O esquema das apostas pra você poder ganhar mais ou menos de acordo com o momento que você apostou também é bem legal E se você comprar a expansão dá pra jogar até 10 pessoas E vou falar pra vocês, é bem divertido Na sétima colocação, Pandemic O Pandemic não tem um apelo visual muito maneiro Mas o tema dele chama muita atenção Você ter que explicar pros seus amigos que você tem que salvar o mundo de uma bactéria É bem maneiro O esquema de ter as cartinhas iguais, você já pode assimilar isso ao War E usar essas cartas pra poder se mover e fazer as outras ações é bem legal E por ser cooperativo, o Pandemic é muito bom pra se jogar em família Porque ele vai ter aquela competição É todo mundo se ajudando pra salvar o mundo Mas eu não recomendo você utilizar com novos jogadores Porque eles podem não entender as regras muito bem Pode ser um pouco pesado pra eles E eles vão acabar se afastando Na sexta colocação, Seven Wonders Pra mim, Seven Wonders é um jogo que vai funcionar bem de 3 a 7 pessoas Então você ter ele na coleção pra poder juntar um grupo grande de amigos e jogar É muito maneiro O esquema de você montar sua civilização e completar as maravilhas é bem legal E isso pode chamar a atenção de gente que não tá acostumada a jogar Porque, cara, deve conhecer um pouco de história Então o cara vai querer montar as pirâmides do Egito O Colosso de Rhodes Enfim, o cara vai querer entrar naquele mundinho Já participei de mesas com a maior galera Todo mundo bebendo, comendo uma paradinha num sábado da noite E Seven Wonders foi sucesso absoluto Na quinta colocação, Azul O azul a gente volta pra aquele critério de visual Qualquer pessoa que não conheça jogo de tabuleiro Mas que veja o azul Fica louco pra querer jogar E sem contar que ele é o supra-sumo da elegância Regras simples e profundidade estratégica absurda Não adianta que você não vai ter uma formulazinha pra ganhar toda a partida Vai depender absurdamente do sorteio das peças na mesa E do que cada jogador vai pegar Então cada partida de azul é um desafio novo Mas eu também não recomendo você utilizar com pessoas que estejam chegando nesse mundinho Como você já deve estar um pouco acostumado a jogar Você pode fazer uma pontuação absurda Deixando todo mundo pra trás Isso pode deixar o pessoal frustrado Então o azul, ele entra meio que no grupo do Pandemic também De já ser o segundo passo dentro do ambiente familiar Na quarta colocação Potion Explosion Mais um jogo com baita visual E com a regra simples de você pegar as bolinhas Fez igual pega É só falar que é igual Candy Crush O esquema do 7 Collections Pra você botar ali nos seus tubinhos de ensaio Eu acho que é tubo de ensaio o nome É bem bacana Porque a pessoa tem que começar a saber as peças que ela precisa E como ela vai fazer pra pegar aquelas peças lá no armáriozinho O que pode ser um pouco frustrante no Potion Explosion É onde novatos decorarem os poderes especiais de cada tubozinho que você pega Pode ser complicado isso no início Então se você quiser jogar sem essa regra Só pro pessoal pegar as pecinhas e colocar Já fica bem legal E no final ganha quem completar mais tubinhos ali Então o Potion Explosion é bonito e bem desafiador Na terceira colocação Caruba O visual do Caruba é mais ou menos Mas o esquema do bingo de você puxar os tilesinhos E todo mundo ter que pegar o mesmo tile e colocar no tabuleiro É bem legal E pra quem tá chegando É um jogo simples de entender O esquema de você fazer o caminho do explorador Até o objetivo dele é bem bacana também Mas explique bem as regras Pra pessoa poder entender como é que coloca os tiles O tile placement do Caruba pode frustrar as pessoas Caso elas não entendam que você tem que seguir os caminhos direitinho No mais Sempre que eu coloquei Caruba no meio de gente Que não tá acostumada a jogar O jogo foi um sucesso Na segunda colocação King Domino Na boa King Domino é um sucesso absurdo Com quem não conhece jogos Ou quer jogar em família Porque é só você virar e falar É tipo o Dominó E todo mundo já acha maneiríssimo Porque tem uma arte bacana Não são só números O desafio de deixar o castelo no meio O desafio de você usar todas as peças Deixa o jogo bem interessante Então King Domino Além de bonito É um jogo elegante E bem estratégico E na primeira colocação Meu queridaço Tick to Ride Europa Esse é o tipo de jogo Que você já pode comprar Na sua primeira visita à loja Ele tem um visual ok Não comparado a Azul Ou Put Explosion Mas a regra é simples E o lance do Set Collection Com as cartinhas É fácil da galera entender Porque você pode criar comparativo Com War Com Buraco Enfim Qualquer jogo que você tenha Que ter coisas iguais Eu recomendo que na primeira partida Você não use as regras das estações Joga como se fosse o Tick to Ride normal E depois você vai colocando Essas regras pro pessoal E se acostumando a jogar jogos Com uma profundidade estratégica maior O lance de ser no mapa da Europa Se você tiver pessoas na mesa Que já tenham viajado Vai todo mundo ficar lembrando De quando viajou pra tal lugar Vai rolar assuntos paralelos Que vão deixar a jogatina Bem mais agradável Não é aquela praia que fica Todo mundo retinho Jogando e querendo ganhar Então pra mim O Tick to Ride Europa É o melhor family game de todos Bem rapaz A gente vai ficando por aqui Se inscreve no canal Curte e compartilha Pra ajudar na divulgação Sai de casa E vai pro Castelo das Peças Esse sábado agora Lá no centro do Rio Assista esses dois vídeos aqui do lado Um forte abraço E valeu Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma